Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um quadradinho de crochê, muito fácil de fazer, bem simples, pra você que é iniciante aqui no crochê, vai conseguir fazer com tranquilidade essa peça, tá? Então, para nós começarmos, nós vamos fazer aqui um anel mágico, lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Depois de fazer aqui a laçada do anel mágico, nós vamos pegar o segundo fio passando por baixo do primeiro. E aqui, nós vamos fazer três correntes. Fechando um pouco o nosso anel mágico pra facilitar, nós vamos laçar a agulha. Dentro do anel mágico, vamos trabalhar ponto alto. Laçamos, no mesmo espaço, trabalhamos mais um ponto alto, ficando, então, com três pontos. Vamos fazer agora, três correntes e no mesmo espaço, vamos trabalhar mais um grupinho de três pontos. E assim, vamos continuar trabalhando até ficarmos com quatro grupos de três pontos aqui, separados sempre por três correntes. Chegando aqui no final, nós vamos puxar a cordinha do nosso anel mágico, fechando bem ele. Esse fio, nós deixamos lá pra trás. E agora, pra nós finalizarmos essa carreira, nós vamos laçar a nossa agulha. E na terceira corrente, vamos fazer aqui um ponto alto. Finalizando assim, né, a nossa carreira. Agora, dentro desse espaço, nós vamos trabalhar um ponto baixo. e duas correntes. Laçamos a agulha, voltamos aqui no mesmo lugar, e vamos trabalhar mais dois pontos altos. Então, ficamos com três pontos altos aqui no início. Vamos fazer duas correntes de separação. No próximo espaço que temos aqui, nós vamos fazer um leque. Então, trabalhamos três pontos altos. Duas correntes. Voltamos aqui no mesmo lugar, e trabalhamos três pontos altos. Ficando assim, o leque, né, do canto do nosso trabalho. Agora, fazemos duas correntes, e aqui dentro, vamos repetir o leque. Depois, fazemos duas correntes, e nesse outro canto, também, fazemos mais um leque. Chegando aqui no final da segunda carreira, nós fazemos duas correntes. E nesse espaço aqui, nós vamos fazer mais três pontos altos, pra finalizar esse leque. Dessa forma aqui. Agora, nós vamos fazer uma corrente, laçar a agulha, e nessa segunda corrente que temos aqui, nós vamos trabalhar o ponto alto. Ficando assim, a finalização da nossa carreira. Agora, nós vamos dentro desse espaço, e trabalhamos aqui o ponto baixo. Fazemos duas correntes, e vamos trabalhar agora, mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Fizemos os três pontos altos, nós vamos laçar a agulha, e exatamente em cima desse ponto onde nós finalizamos a carreira anterior, dessa segunda corrente, nós vamos trabalhar aqui mais um ponto alto. Então, nós ficamos agora com quatro pontos altos aqui. Vamos fazer três correntes. Nesse espaço de duas correntes, nós vamos trabalhar ponto baixo. Fazemos três correntes, novamente. Laçamos a agulha, vamos pular esses dois pontos, e nesse terceiro, nós vamos trabalhar ponto alto. Dentro desse espaço, vamos trabalhar mais três pontos altos. para ficarmos aqui com quatro pontos, tá? Dessa forma aqui. Fazemos três correntes de separação. No mesmo espaço, vamos trabalhar os três pontos altos para finalizar o nosso leque. E um ponto, nós trabalhamos aqui em cima, tá? Em cima desse ponto aqui. Dessa forma, nós ficamos com quatro pontos de cada lado. Fazemos três correntes. Ponto baixo. Três correntes. E agora, vamos repetir tudo de novo, tá? Então, em cima desse ponto aqui, trabalhamos ponto alto. Aqui dentro, vamos fazer mais três pontos. Fazemos três correntes. No mesmo espaço, trabalhamos três pontos altos. E um ponto alto, nós fazemos em cima desse ponto aqui, tá? Ficando com quatro pontos de cada lado. E assim, nós fazemos nesse lado aqui também. Bem, chegando aqui no final da nossa terceira carreira. Eu já fiz os três pontos aqui. Vamos laçar a agulha. Nesse ponto alto, nós vamos trabalhar agora um ponto alto. Pulando dois aqui. Dentro desse espaço, vamos trabalhar mais um ponto alto. Agora, o segundo e o terceiro, pra nós fecharmos agora o nosso leque, tá? Agora, fazemos uma corrente, laçamos. Vamos nessa segunda corrente. E aqui, vamos finalizar fazendo um ponto alto. Dessa forma, fica o nosso desenho, né? Do ponto. Agora, dentro desse espaço, vamos colocar a agulha e fazer ponto baixo. Duas correntes. E fazemos mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Agora, nós vamos trabalhar em cima desse ponto alto, fazendo aqui o primeiro ponto. Vamos no segundo ponto alto que temos aqui, e vamos trabalhar o segundo ponto em cima desses pontos de base, tá? Então, ficamos agora com cinco pontos. Vamos fazer três correntes. No próximo espaço de correntes, trabalhamos ponto baixo. Agora, fazemos cinco correntes. Nesse espaço, trabalhamos ponto baixo. Três correntes. Laçamos a agulha, vamos pular dois pontos. No terceiro, trabalhamos ponto alto. E no próximo, também. Dentro do espaço do leque, trabalhamos o leque, tá? Vamos fazer três pontos altos. Três correntes. Voltamos no mesmo lugar. Trabalhamos ponto alto. Mais um ponto alto. E agora, o terceiro. Laçamos. Nesse ponto aqui, nós trabalhamos ponto alto. E no segundo, também. Ficando assim, o leque do canto do trabalho. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntes nesse espaço. Trabalhamos ponto baixo. Cinco correntes. Nesse espaço, trabalhamos ponto baixo. E agora, fazemos mais três correntes. Vamos começar tudo de novo, tá? Então, agora, é só repetição. Vamos fazer nesse canto o que fizemos aqui, e aqui também. Para finalizar essa quarta carreira, né? Fizemos toda ela. Eu já fiz aqui as últimas três correntes. Laçamos. Vamos aqui no terceiro ponto, e trabalhamos ponto alto. No próximo ponto, também. E agora, aqui dentro, trabalhamos os três pontos para finalizarmos o nosso leque. Fazemos uma corrente. Laçamos, e nesta segunda corrente, nós trabalhamos ponto alto para finalizar assim, né? A nossa carreira. Fica bem certo, tá? Agora, nós vamos trabalhar a quinta carreira. Dentro desse espaço, nós trabalhamos aqui o ponto baixo. Duas correntes. E vamos fazer os dois pontos altos iniciais, tá? Ficando com três pontos aqui. Agora, nós vamos fazer cinco correntes. Nesse espaço aqui, vamos trabalhar um ponto baixo. Fazemos cinco correntes. No próximo espaço, trabalhamos ponto baixo. Novamente, cinco correntes. No próximo espaço, trabalhamos ponto baixo. E o nosso trabalho está ficando assim. Fazemos cinco correntes. Laçamos a agulha, e vamos direto dentro desse espaço do leque. E aqui, trabalhamos o leque com três pontos altos. Três correntes. Mais três pontos altos. Novamente, fazemos cinco correntes. Vamos no próximo espaço, e trabalhamos ponto baixo. Cinco correntes. Próximo espaço, trabalhamos ponto baixo. Cinco correntes. Ponto baixo. Cinco correntes. E vamos trabalhar agora o outro leque. E assim, nós vamos trabalhando, né? Até chegar aqui no final da nossa carreira. E olhem que bonito que está ficando o desenho do nosso ponto. Chegando aqui no final, eu já fiz as últimas cinco correntes. E agora, vamos aqui dentro, finalizar o leque com três pontos altos. Agora, nós vamos finalizar a carreira fazendo três correntes. E agora, nós temos aqui o ponto baixo, a primeira e a segunda corrente, tá? Então, nessa segunda corrente, pegando o fio aqui por trás, tá? Puxando ele aqui, nós vamos finalizar dessa forma. Então, nós puxamos bem aqui. E agora, podemos fazer uma corrente. Podemos cortar esse fio. Podemos passar o restinho de fio por entre os pontos. Quem quiser abrir o fio, passar dois fios pra cada lado, e amarrar aqui, passando, né? Um fio para um lado, o fio para o outro. Podendo fazer aqui um nó, vai deixar mais preso, tá? E a nossa peça fica dessa forma aqui, tá? Fica um trabalho muito bonito. Essa parte aqui de trás, nós podemos esconder ela aqui entre os pontos. fazendo uma corrente, e aqui nós podemos cortar esse fio. Então, o nosso trabalho ficou dessa forma, olhem que bonito, né? Nessa última carreira, todas as argolinhas têm aqui cinco correntes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixem também o like de vocês, e deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.